Você quer aprender a desenvolver seus próprios jogos com a sua ideia? Do jeito que você imaginar, ir direto da sua casa? E se eu falar pra você que isso é possível e que a partir de hoje você vai começar a se tornar um desenvolvedor de game profissional com o melhor curso de games do mercado, na minha opinião? Curtiu a ideia, não curtiu? Depois do cruzamento da esquerda, o Malum colocou na cabeça do Caio e tinham três zagueiros na marcação. Ele foi lá e conferiu.